Menor do Paredão Agora você quer, né? E aí galera, se inscreva-se no Youtube Laíra Miranda e deixe o like E comente e compartilhe E ative as notificações É nó, salve aí Laíra Miranda Parada é a Mandela, a 17 Com suas amigas, 6 trans Ela se cala, cai e rebota O moleque desce o risco Gelo com dois baldes de cerveja Camarote e rodeado de princesa Desce o risco Gelo com dois baldes de cerveja Camarote tá fechado Rodeado de princesa Vai! Vou de copa, um na mão Vai no chão Desce, joga, desce, rebola Na população Vou de copa, um na mão Vai no chão Desce, joga, desce, rebola Na população Vai de copa, um na mão Vai no chão Desce, joga, desce, rebola Na população Vou de copa, um na mão Vai no chão Desce, joga, desce, rebola Na população E pra que eu tá comigo O meu parceiro MC Favinho Eu ajudo meu parceiro Menor do Paredão Chamei as novinhas É dar um jet Próxima parada Vandão é dezessete Com duas assim Desce em estresse Elas fica louca E rebola Tem moleque Desce o uísque Gelo com dois baldes de cerveja Camarote E rodeado de princesa Desce o uísque Gelo com dois baldes de cerveja Camarote E rodeado de princesa E de copão na mão Vai no chão Desce, joga, desce, rebola Na população De copão na mão Vai no chão Desce, joga, desce, rebola Na população De copão na mão Vai no chão Desce, joga, desce, rebola Na população Esse é hit, pai É melhor do Paredão Tamo junto, hein E misturado Daquele jeito Vem, novinha, vem E aí galera Se inscreva-se no Youtube Lair Miranda E deixa o like E comente E compartilhe E ative as notificações É nó Salve a Lair Miranda E aí